Não, deu bom agora Passei na vinda E agora a ponta desabou aqui E agora? Pelo outro lado não passa Tá bonito Ah negócio Aí deu bonito Pela beriba não passa, aqui abriu um buraco lá na ponta E quem sabe que buraco é aquele, só quando estiar E aqui agora pro lado do Farnaval, acho que tem um buraco ali também no meio E não passa Aí agora deu bonito Tá bom Ir pra roça ali agora Tomar chá É o jeito Falei do prefeito Rio Sandrado Que disse que ia fazer a ponta em agosto E tem quase um ano que ele não fez a ponta E agora o povo da Tiras Comunidade Não pode passar nem pela estrada do Botiquim Nem pela estrada da Cidade Nova Olha o caos que tá aí, o povo sempre pode ir pra estância Fazer conta O povo do outro lado lá, os carros do outro lado O povo sem poder passar Porque o prefeito irresponsável de estância Tem quase um ano que disse que ia fazer a ponte da estrada do Botiquim E até hoje não fez Não concluiu a obra Prefeito, olha o povo dos povoados, prefeito Não é só da cidade não Que o mesmo voto Dos povo do povoado e da cidade Só um lembreto pro senhor O inverno chegou aí Como é que o povo vai passar pra estância Pra fazer conta Num caos que tá aí Nem passa pela estrada da Cidade Nova Nem passa pela estrada do Botiquim Estão humilhados por causa da irresponsabilidade De um prefeito Que só pensa em si E não no povo Não é só um prefeito Não é só um prefeito Não é só um prefeito Não é só prefeito